Olá a você que está assistindo o canal Alta Cidade TV. No dia de hoje nós vamos estar falando a respeito do comércio na cidade de Iporá. Nós estamos sempre ouvindo nos meios de comunicações que fala-se em crise. No dia de hoje nós vamos saber a realidade que está na cidade de Iporá. Nós vamos estar conversando com o senhor Radivar, ele que está presidente da CDL aqui na cidade de Iporá e está a par e vai nos relatar como que está no andamento do comércio por aqui. Bom dia senhores telespectadores da Alta Cidade TV. Olha, Iporá foi o que eu até dei uma entrevista no final do ano. Iporá foi uma cidade atípica, a crise que assola o país, para não dizer uma crise global. Porém, esse início de ano realmente houve uma queda nas vendas em geral, em todo o comércio, mas isso já é uma crise esperada. Todos os anos, no meio de janeiro, fevereiro e às vezes até março. Inclusive, tem aquele ditado que as pessoas dizem que o ano no Brasil começa depois do carnaval. Mas a gente não pode colocar muita esperança nisso, porque nós sabemos através da imprensa, através dos grandes economistas, que esse ano de 2016 será um ano muito difícil para a economia no Brasil. Então, por isso, nós temos e aconselhamos aos nossos companheiros empresários que procuram manter as suas compras, contas, de uma maneira mais regada, porque realmente a gente está sentindo nesse início de ano que não vai ser. O ano de 2015 já foi difícil, mas esse a gente está sentindo que vai ser mais difícil ainda. Mas Iporá tem se mostrado uma cidade de comerciante bem forte, comerciante criativo e de uma população de Iporá e região que procura reverter as suas rendas e os seus ganhos na própria cidade. Então, eles procuram valorizar o comércio de Iporá. E isso, nós agradecemos demais as pessoas, porque isso faz a gente manter o nível de emprego e faz com que a gente mantenha um comércio mais ou menos estável. O senhor tocou num assunto pertinente aos dias de hoje, que é a questão do desemprego. Nós sabemos que o desemprego no nosso país está muito grande. Mas Iporá, nós vemos que no cenário comercial de Iporá, as pessoas têm dado um jeitinho, têm aberto empresas dando oportunidade de novos empregos para as pessoas. Iporá é uma cidade polo que, na verdade, a gente não vê assim um tão grande número de pessoas desempregadas. Querendo trabalhar, acha-se um jeito. Além de ser uma cidade regional, é um polo, é uma cidade onde as pessoas são pessoas que procuram trabalhar não só a parte empresarial, mas também a parte social. E muitas das vezes, muitas das vezes, as pessoas se esforçam para manter os seus cidadãos no emprego, os seus funcionários, justamente pensando na parte social. Então, isso nós temos que agradecer também aos empresários que fazem o maior esforço para não desempregar, para não demitir pessoas. E, pelo contrário, todo dia nós estamos abrindo uma empresa nova, duas, três. É uma coisa, é uma realidade em Iporá. E a gente torce para que essas empresas que estão sendo abertas permaneçam no mercado e façam com que gire mais renda para o município e também para os cidadãos. Nós citamos no canal e também no jornal impresso Alta Cidade, a questão da acessibilidade na Prefeitura Municipal de Iporá, na Secretaria de Saúde e outros órgãos públicos também, que não dão condições às pessoas portadoras de alguma deficiência física ou coordenação motora, normal estar acessando. Nós vemos que aqui em Iporá também, no comércio, há muitas calçadas irregulares que impedem as pessoas de se locomoverem, digamos assim, de uma loja para outra, sem ter que estar passando entre os carros, dividindo espaço ali com os automóveis, sendo perigoso para eles no meio das ruas. O que pode ser feito a respeito disso? Olha, realmente isso é um caso muito sério em Iporá. Inclusive, o Código de Postura do município, ele, não sei se vocês já tiveram acesso, mas o Código de Postura visa isso para que tenhamos acessibilidade em todas as calçadas, em todas as esquinas. E realmente está precisando a administração pública fazer uma cobrança maior nisso aí, uma fiscalização maior, para que isso seja feito. Inclusive, a respeito das calçadas, uma mais alta, outra mais baixa, e o acesso nas esquinas ou em diversos pontos. Você pode ver que nós já temos muitos pontos de acessibilidade na cidade. As pessoas que estão fazendo hoje, que estão construindo, estão pensando nisso. Mas aquelas calçadas mais antigas precisam ser feitas essa parte de rampa. E eu acredito que, inclusive, a Prefeitura vai abrir concurso para colocar novos fiscais, e eu acredito que isso vai ser resolvido. Porque eu já conversei isso com o gestor da Prefeitura, e é uma vontade deles melhorar essa parte de acessibilidade na cidade. E como a CDL mantém sempre a parceria com o Executivo, com o Legislativo, e até mesmo com o Judiciário, a gente tem trocado ideias, bastante a respeito de muitos fatores que facilitam a acessibilidade. Inclusive, foi até bom você ter tocado nisso, você pode observar que hoje você já não vê bancas nas calçadas. Isso foi uma coisa que o comércio e a Prefeitura foi entrando em acordo, deu trabalho, mas nós conseguimos. Hoje você já não vê mais bancas obstruindo as calçadas. Certo? Ainda tem alguns comércios que faltam se adequarem, mas isso com certeza, eu acredito, dentro de pouco tempo, isso vai estar resolvido. Motoristas com seus automóveis, eu costumo dizer, sem responsabilidade, sem pudor nenhum, sem serem cobrados, estacionam o carro ali, em frente às rampas, ali ficam por uma hora, duas horas, até mesmo funcionários de empresas, colocam e ficam ali. Isso é uma questão de educação. Eu acho que é uma questão de conscientização dos condutores de veículos, dos condutores de motos. Tem que se fazer uma campanha educativa na cidade, para depois fazer uma ação punitiva. E eu acredito que isso já está sendo feito, que inclusive eu te falei que a Prefeitura vai abrir novo concurso. E dentro disso aí, eu não vamos, já conversei com o Prefeito, vai ter os agentes da Prefeitura para fiscalizar toda essa parte de trânsito, toda a parte de infraestrutura. E eu acredito que isso em breve vai estar tudo resolvido. Até mesmo, né, Edval, uma coisa, uma forma tão simples, uma faixa amarela ali, onde é proibido a pessoa estacionar. Pinta-se a faixa, porque na porta da garagem, pinta-se a faixa, pronto, acabou, a pessoa não estaciona. Respeito. Mas só falou um ponto crucial, que chama-se esclarecimento. É um caso onde as pessoas, você que está nos assistindo agora, tem essa consciência. Consciente-se, porque você sabe que é proibido, não pode. Então não estaciona nesses lugares. Começa por aí, né, Edval? Conscientização. Eu acho que essa conscientização é uma coisa que tem que ser feita gradativamente, porque você não pode, por exemplo, dar 30 dias e depois começar a fazer a ação punitiva. Né? Eu acho que tem que ser explicado, vai com calma, vai devagar, até... E consegue. E consegue. Eu tenho certeza disso. Inclusive, pintar as faixas de estacionamento de motos, tudo isso vai ser regularizado, vai... O trânsito vai melhorar bastante na cidade. Edvaldo, muito obrigado aí pela entrevista e ter tomado o seu tempo, mas é importante nós estarmos divulgando realmente as coisas boas da nossa cidade. Olha, eu te falo o seguinte, eu quero agradecer a Alta Cidade TV por ter me dado a oportunidade para a gente falar um pouco do comércio, um pouco da cidade. E eu estou à disposição, a hora que vocês quiserem, a CDL é um órgão que zela pela cidade e zela também pelo comércio, pelo emprego da cidade. Eu que agradeço e tenha um bom dia.